Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames Ah galera, não esquece de acessar a nossa loja virtual, loja.canalvgames.com pra produtos exclusivos, almofadas, camisetas, canecas e tudo mais É nóis, não esquece de deixar o seu like no vídeo, e é isso aí, bora pro vídeo Não, vamos jogar sério então Chega ó, bora galera Jogar sério Jogar o final da bola E eu pulei já Fala pra jogar sério Danilo Danilo vai em piloto da alvião Falou, vai pra Dini lá, manda um abraço pro Mickey de novo irmão, tamo junto Não mano, eu tô indo mais pra frente pra ficar reto Não, tá certo, tá certo Olá Danilo, você está aqui na Disney? Ai mano, na moral, esse meu squad tá top É LG, é LG Como é que é? É LG contratou nós hein, lesados gamers Lesados gamers A gente tá mais pra RG mano Retornado O Danilo tá mais pra Aí o menino descolete Não consegue Moisés O mundo tá mais cheio, o Danilo vai imitar mano Porra, já foi isso É sério É o pior Mickey que eu já ouvi na minha vida Na na moral Ó, o safe tá perto hein Mochila 3, alguém quer? Que isso pô, eu já achou Eu quero Quando eu achar eu te dou Mano, eu sempre quis fazer isso Na moral Mano, eu sempre quis fazer isso Eu fui mal Sempre quis fazer isso Sou de criança Fala tudo Porque eu lembro o cuzão Tá muito tortinho Fui pro Japão aí, você soltou inteiro É que não tem mais a mulher né mano Não tem mais bambu da mulher quase É cara, é complicado Tá solto no mundo Beleza, já tô solteiro agora Solteiro agora Solto no mundo Agora eu fiquei solteiro É forte sim Mano Nossa senhora Quero ver essa porra pegar Pai do céu, abençoa Nossa Uhuuu Achei Tá bom Vai salvar Quero uma bebida Você tem? Tem uma só Ó, não vai lutar minha casa não Mano Quero umas ligaduras Vai tomar no cu filha da puta Mas não tá casa Desgraça Porra, eu chamei um cara pra vir aqui pra dar um 8x O cara vem lutar minha casa não é um desgraçado Mas não tem nada Não tem nada de nada Aqui tem uma granada fumar Tudo é ligadura Granada de fumar É? Tô abrindo a boca Achei uma bebida pra você Ô Japão vem aqui Para Ou você vai cair Vou morrer Pô, nada pô, pode ir Adiantou muito O que que eles pegaram de bom pra ficar no bagulho até agora aí? Isso aí que tem uma falta com nós? Sim Ih, louco, eu te canso rapaz Estamos aqui É, experiência cara, experiência Conseguiram experiência Não ir mais pra cidade Drift, drift, drift Drift, drift Drift não, drift 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 é? Como que fala? Drift é? Não foi bonito esse Drift Drift Drift, Drift, Drift 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 Moleque, na moral Eu já não sei dirigir moto em terceira pessoa Aí me bota essa merda em primeira Orra Coronha, coronha, alguém quer? Um sniper Não Eu quero coronha e sniper Alguém me dá ligadura aí? Tem gente aqui Tem gente aqui, tem gente aqui Pera aí, pera aí Tem gente aqui, mano Tem gente por fora Porra Porra, tô falando, mano Vocês tão falando pra caralho, hein Tem mais um Caralho Não, acabou, acabou Matei Tem, tem capa 3 aqui Full usado Porra, vai tomar no cu, hein Vocês falam pra caralho Ah, porra Foi um acidente A gente tava conversando sobre a vida, porra Cara, os caras são surdos Vai tomar no cu, porra Que surdo, mano A gente que é Vocês iam correr, mano Não, os caras tavam de boa A gente tava ali, velho O cara subiu numa coisinha lá, velho Nossa, os caras Se o cara vem pela porta Ele taca uma granada ali, velho Aí é... Merda pra tudo lá, velho Deixa eu dar com ele Um convenciador dele só Vocês querem puxar a R? Se quiser puxar a R, me fala Vou botar um tiro, posso? Vai, 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 vai Que isso, porra É o... Caralho, cara Não morre nem fudendo Não, é... Não Que lindado aí, porra É o novo colete É o 4 que vai sair Que isso O que é que tá de... 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 Eu, eu, eu... Ó, ó... Ó o Cifras Meu Deus, os caras... Não tava solo É, mano... Eu acho que vai... Os caras vão descer aqui, hein Ó, tem um carro nas casas ali Eu acho que não tava, velho Não, já tava quando a gente chegou Mas não é... Mas tem troca nas casas aí Galera, vou dar uma subida aqui pra dar um alô aqui, mano Vou contigo, vou contigo Viu, eu preciso de birico que você falou Eu não tenho Vem, velho, tinha esse cara aqui, Danielão Vê se tem solto Aqui, aqui, viu? Na minha frente Calma, tu tá solo, solito, muito solo Tô chegando Qual é a sua frente? Pera aí 10, 10 N Pera aí, amigo Pera aí, amigo Tô contigo Eu não vi por onde ele foi, mano Aqui na minha frente Tem um carro capotado aqui Pô, matou direto? Foi direto Yes, deve ser amigo do outro cara lá É granada de smoke aqui quem jogou O cara aqui Certeza? Yes, ele que tava jogando, pô É um cara? Não Onde está a plantinha? Tá, vamos Ó, a gente vai brigar com esses caras de cima ou de baixo Tem que descer Joga uns birico aí, cabelo Toma aqui, toma aqui A gente compensa mais pro de baixo, cara Vamos de cima, vamos de cima, velho Os de baixo estão mais armados aí De baixo não, é... Ah, e aí, cima, Vini Tô vendo descendo Pode atirar Na árvore, já na árvore Certei Tem mais Tem mais em cima Matei Matei O do da árvore Tu matou dois então? Isso Não, tem um só, matou um só Não, matou o que derrubou, matou o que derrubou Pera aí, dois que estão aqui Ele tá aqui comigo, eu acho Tá aqui, é na casa azul, Rio Na casa azul, na casa azul Me deitou Oh guys Foi direto Levanta o Rio Levanta o Rio Levanta o Rio que eu dou cover Tá dando treta aqui Tô levantando Tô levantando Levantando Eu tenho kit Eu tenho kit Eu tenho kit É que os caras falou, daí eu falei Eu queria atrapalhar Não, não é isso, cara. Não, não. Tu, 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 tu... Tô vendo não. Meu amigo, vou lutear os caras. Ah, caí, velho. Na minha frente na pedra, ele tá solo. Não vou dar pra te apresar. Matei. Você que ia dar pra te reviver, foi o mal. Finalizou? Não, caiu direto no... Caralho, o Hiro e o Danilo, olha ali na briga, filho. Galera, vai luteando, mas pede atenção aí, né, ô, Soskotoku. A gente vai ter que descer, vambora, vambora. Pega o Rheingraut, a gente tá descendo aí, acho que não é uma boa não, velho. Olha onde o Danilo tá, o Hiro, o Hiro, o Hiro tá melhor. Tem um carro aqui, velho, tem um carro ali na frente. Aí, viado. Aí, cara, o que? Tá, cara, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí, ó, tá na frente, tá aqui. O Danilo, o Danilo, o Danilo. Danilo, pelo amor de Deus, mano. Atrás, Danilo. Boa, Danilo, caralho, eu pensei que... Vê lá, cê passou do lado do cara, velho. Nem sentendo, mano. Não, mas eu matei ele. Cara, eu pensei que o cara ia te acertar, mano. Eu falei, não é possível. Deus. Nossa senhora, velho. Eu matei um, eu tava vendo que matou o Hiro, ele tava pra cima de mim já. Danilo, Danilo, eu vou deixar aqui, ó, canta a musiquinha. Pra ibiradいます, não é parfois piado lá. Deixe seu like no vídeo. Dê! Da igual vailaveiro, caralho, caralho. Ganhou esse negócio aqui que vai. aparecendo na tela aí, porque o meme foi grande, hein? Então, por favor, sejam o dedão no like, que é nóis. Uh!